Você não me desejou feliz ano novo? Você não me desejou feliz ano novo? Eu tenho certeza disso? Você não falou nada comigo? Foi isso que uma pessoa me disse uma certa ocasião. É, falou assim comigo que eu me desejei feliz ano novo pra ela. Simplesmente porque eu não cheguei pra ela e falei assim, feliz ano novo pra você, viu? Simplesmente por isso, porque não é expressir com palavras assim, feliz ano novo pra você. Mas não significa que eu não desejei não. Eu desejei sim um feliz ano novo pra você, mas eu simplesmente não falei. Agora, uma pessoa pode falar feliz ano novo com você e na verdade, ó, parará, pororô, poruru, pororó, e não tá desejando até nada. A pessoa pode falar feliz ano novo com a gente e não tá desejando até nada, porque palavras são palavras. As ações é que são diferentes.